Bom dia, meus colegas. Bom dia, aqueles que me acompanham. Hoje é segunda-feira, 29, né? 29 de janeiro, caminhando para o carnaval, agora em fevereiro, dia 2 de fevereiro, dia de Emanjá. Estamos hoje aqui para falar de justiça, do Poder Judiciário e, principalmente, para falar do sindicato Simpojude. A Bahia é o único estado da federação que tem dois sindicatos da mesma categoria. Pense em um absurdo, a Bahia tem precedente. E há uma briga grande por causa disso. Porque não existe servidor do juizado, não existe servidor do fórum. Todos são servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Portanto, um único sindicato. Mas, para poder tirar dinheiro do filiado, para poder fazer grana, criaram-se dois sindicatos que já poderiam ter unificado. E hoje nós vamos falar do Simpojude. Problema chamado Simpojude para os servidores. Vamos falar aqui, eu relacionei, das contras aprovadas do Simpojude. As contas foram aprovadas. Agora, vejam vocês, está lá na prestação de contas, apenas aquele informativo de quanto se gastou, quanto se arrecadou e quanto se gastou. Então, dentre as despesas, você tem doações de 40 mil reais. Pegar o dinheiro do povo, do filiado, para poder fazer doação, fazer festa com o furico dos outros é fácil. Com o meu furico não, mas com o furico dele sim. Então, é fácil fazer. Pegar o dinheiro do filiado, para poder fazer doação, assistência social, com o dinheiro do filiado, é algo que não se compreende, não consegue se conceber. Combustível, quase 400 mil reais de combustível. É uma farra. Está certo? Honorário de advogado, 1 milhão e 100 mil reais para pagar advogado. Pergunta-se, pergunta-se, o escritório de advocacia declarou o imposto de renda que recebeu esse montante de 1 milhão e 100 mil reais, senhora Receita Federal. Alô, Receita Federal! Abra o olho aí, porque isso faz mal. Tá bom? E por último, nós vamos falar do resultado da auditoria. Foi feita uma auditoria, uma auditoria inclusive que eu venho clamando o resultado por muitos e muitos meses, desde que essa gestão não é nova. Porque é o seguinte, os diretores daquela época apenas se alteraram, expulsaram o Zenildo, que o Zenildo se rebelou, virou uma vaca manchada e eles não queriam mais tolerar o Zenildo. Inclusive, eu apoiei no sentido de ajudar a retirar o Zenildo, promovendo as denúncias que tive que promover e me senti usado porque vi que continuavam as mesmas práticas do que a gestão do Zenildo fazia. E aí, eu me revoltei com isso aí, porque é a mesma coisa. E a prova disso, eu vou lhe dar o exemplo, é o resultado da auditoria. A auditoria diz o seguinte assim, olha, ressacimento dos valores. Foi decidido pelos delegados, em assembleia, que haveria a promoção de uma ação civil para ressacimento dos valores retirados indevidamente da entidade. Quando você retira um valor indevidamente, você faz o quê? O que você faz? Se eu vou ali no tribunal, chego lá e tiro de cima da mesa do presidente do tribunal, o desembargador Nilson Castelo Branco, vamos dizer, mil reais que estava em cima da mesa, eu retiro aquele dinheiro dali indevidamente. Isso chama-se o quê? Isso chama-se, quando é dinheiro público, de peculato. Não é verdade? Quando é a entidade, ou seja, instituição particular, você vai chamar de quê? De furto, roubo ou apropriação indébita. Eu estou errado? Então, se há um crime bem evidenciado aí, por que você vai entrar só com a ação de ressacimento? Me responda. Você tem que pegar esse relatório, pegar as provas e encaminhar para a polícia, para a polícia adotar as providências, não é isso? De forma que eu estou pedindo aos colegas que tiverem acesso ao relatório, porque qualquer pessoa pode formular uma queixa na delegacia, desde que tenha conhecimento do fato criminoso, tá? Me deem a cópia desse relatório, me mandem a cópia desse relatório, para que eu possa, inclusive, encaminhar para a diretoria. Por quê? Porque se foi na gestão de Zenildo, que roubaram, essa gestão que aí está, integrava a gestão de Zenildo, não é? O Emanuel Suzano só vai sair em 1º de abril, para poder pongar na oportunidade de sair candidato a presidente do Cipojude, do contrário, se tudo tivesse uma maravilha para ele, ele teria ficado lá na mesma gestão, gestão essa que acolheu o Zezé, que não tinha sido eleita, estava impedida. O Zezé botou Zenildo e ficou impedida, por conta lá de problemas eleitorais lá, que eu nem me lembro qual era, não sei definir ao certo, mas ela ficou impedida. Aí botaram o Zezé em um quartinho, em uma salinha lá, deram o computador, deram o celular, pagaram a ela as despesas, não é? E quando viu que Zezé estava fazendo oposição a Zenildo, Zenildo foi lá, tirou todas as vantagens, tudo que Zezé tinha, que tinha dado a ela, e, pô, rua! Ela se revoltou, se associou a Suzá, que no dia 1º de abril, o dia da mentira, saiu, dizendo, não é, eu estou saindo aqui, porque minhas pastas foram invadidas, eu tenho o áudio dele, inclusive no meu YouTube, minhas pastas foram invadidas, e, é, eu não concordo, ele voou aquela voz muito bonita. De forma que essa gestão que aí está, Zezé e Suzá, participaram da gestão de Zenildo, e Suzá integrava a diretoria de Zenildo. Como é que a atual gestão reconhece que foram tirados valores indevidamente da entidade? Reconhece. Ou seja, eles mesmos tiraram deles. Ah! Pá! Não é? Eles mesmos tiraram deles. Aí, depois que tiraram, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos camuflar aqui, que agora nós somos novos, nós somos uma nova diretoria. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. É uma nova diretoria. Essa nova diretoria resolve entrar com a ação de ressacimento dos valores retirados indevidamente da entidade. Quem retira indevidamente faz o quê, minha gente? Faz o quê? Se eu retiro da sua casa um vaso, um copo de água, eu fazendo o quê? Se eu o faço sem a sua permissão? Eu estou roubando! Se estava na minha mão para que eu tomasse conta e desse conta, eu estou me apropriando indevidamente! Certo? Então, houve furto! Houve furto! Houve, no mínimo, apropriação indébita no crime. E, obviamente, se houvesse inquérito, é mais do que provável que a nova diretoria, o delegado iria dizer, pô, mas vocês eram da diretoria antiga, pô! Vocês estão denunciando aqui o Zenildo, mas acontece que vocês eram da diretoria antiga. Como é que fica esse negócio? É! Como é que eu vou resolver isso aí? Como é que eu vou descartar vocês, se vocês eram da antiga diretoria? Fazia parte da gestão de Zenildo. Como é que vocês acusam o Zenildo de que houve retirada indevidamente de valores, mas vocês querem ser excluídos? Então, senhores, um bom dia, um bom início de semana, que Deus nos guarde, nos proteja, Nossa Senhora nos ampare, nunca nos deixe e que o Espírito Santo nos proteja. Amém! Para todo mundo, tá certo? E vamos firme resolver isso aí, vamos com certeza quebrar as pernas dessa gente. E continuo dizendo, aposentado, se filia a Azapém, se saia de sindicato, que aposentado não é força motriz de trabalho. Inclusive, só é lembrado para fazer frente de batalha lá, para fazer número e ó, tomando na cara, tomando na cara. Isso para não dizer que está tomando em outro lugar. Um beijão, que Nossa Senhora nos guarde. Amém!